E aí, clã? Sejam bem-vindos ao Intervalo Café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra continuação do top 5 personagens favoritos de One Piece. Então, o vídeo pegou mil visualizações, fez todo aquele esquema. Espero que esse pegue também, porque vai ter muito vídeo aí vindo nesse estilo. E hoje, meus 5 personagens preferidos de One Piece. Exatamente. Então, se você não assistiu o primeiro, você chegou aqui agora, tem o primeiro lá, os 5 preferidos do Renato. Então vai lá e assiste, que tá muito bacana. Vou começar, menção honrosa, Olabum. Que, cara, é um personagem muito da hora. É um personagem que você tem um choque emocional muito forte com ele. Porque o bicho é persistente, o bicho tá lá, tá tentando subir aquela porra, ele não vai subir nunca, mas ele tá lá esperando voltar a tripulação ou tentando ir. E é uma loucura, né? E que aí eles fazem a ligação tão legal com o Broke, né? É, porra. Cara, é emocionante, cara. Você pode te ver. Quando você vê aquela baleia, que é, mano, colossal. Aquela cara toda zoada de bater na parede. E que depois o Luffy vai lá e pinta a bandeira na cara. Na cara? E os Luffy é um desgraçado. E, cara, é um personagem que tem que tá aqui sendo citado, porque é muito da hora, Olabum. Vou começar pelo spoiler que a gente deu no primeiro vídeo, que é o Barba Branca. Barba Branca. Que pra mim é um dos meus prediletos, porque ele tem tudo aquilo que eu falei no primeiro vídeo. O cara é forte, o cara tá lá, ele tem uma presença muito forte. A presença, mano. Dele, você não fica com ódio do cara em momento nenhum. Você fala, pô, tá muito chato. Não, você quer ver mais do Barba Branca. Se tivesse, sei lá, mil spin-offs do Barba Branca, mil ovos. Fillers. Fillers, etc. Barba Branca, todo mundo assiste, ou pelo menos a grande maioria. Que ele é um personagem muito da hora. Ele é um personagem forte, ele é um personagem marcante, e honrado pra cacete. E ele tem o design do personagem que é um dos melhores vampiros. Sim. E a risada, né? Nossa senhora. A próxima da lista é uma que aparece na... Baroque Wurtz. Lá no começo. E ela segue até... Alabasta. Alabasta. Que é a Vivi. Que é uma personagem forte. Libertari Vivi. Ela é tipo o Curirin, no Dragon Ball. Ela não tem nada pra estar ali. Ela não tem poder, ela não faz nada. Ela só é... Ela tem um pata. Ela tem nada. Ela não tem nada. Ela é uma pessoa que aparece e vai morrer. Cara, aquele pata é muito legal dela. Ela vai morrer. E é legal que ela entra na tripulação e cria todo um laço com eles, que deixa... Cara, One Piece é muito bom. É, mano. Que deixa o arco de Alabasta muito mais forte. Exato. Que é um arco que ali começa a criar os grandes arcos, né? Sim. Demora pra cacete, pra acabar Alabasta. Chega em momentos que você tá até meio, tipo, não vai acabar, vai acabar. É, a Ufi apanha 30 vezes do cara. Então, tipo... Ela é um personagem que eu acho muito legal, muito bem construído, que é o primeiro personagem que... Fora a Nami, que é a da 5 que a gente... Eu não levantei a regra. Que a regra não pode ser da... A tripulação. A tripulação principal. Então, cara, ela não tem força, cara. Não tem nada. Ela tá ali, ela quer salvar o local dela, o país dela. E ela faz tudo pra salvar. E no final, ela consegue. E também tem um personagem muito legal lá, que é aquele Homem-Pássaro. Sim. Que ele é muito da hora. Eu também sou rosa. Pelo? Pico? Pelo? Não lembro. A única falha que eu achei, assim, é que ele morreu, mas não morreu. É, voltou. Devia ter morrido. E a Vivi, pós-Timeskip, é muito legal também. É legal, pô. Ela tá muito louca. Porque ela vai desempenhar um papel importante a partir de agora, eu acho. O próximo da lista é um dos arcos preferidos, assim, pra mim. Que é o do Thriller Bark. Nossa, muito legal. Que não moria. Não, pelo amor de Deus. É o... Oss. Oss. O Oss. Quando ele tá com o... Eu não sei se eu tô pronunciando certo, também. Um pouco me importo. Que é quando ele tá com o espírito do Luffy, mano. Nossa, sim. Cara, quando ele tá com o espírito do Luffy lá, cara. Que ele fica todo imbecil que nem ele. Só que ele é um puta monstro gigante, forte pra caralho. E do nada ele começa a esticar o braço. Ele se estica inteiro. E depois a gente vai descobrir o porquê, né? Exato. Ele come tudo. Puta, cara. Aquilo lá, nunca gritando na minha vida. E ele é muito forte, mano. Ele só por ser o Oss, ele já é um monstro místico, assim, no mundo do One Piece. Totalmente forte pra caralho. Tem até o filho dele, né? Que é muito legal também. Menção ao Oss aí. É, o filho dele. O Little Wars Jr. É. Que ele é um monstro... Não é filho, eu acho, né? Neto, sei lá. É alguma coisa dele. Ele é um monstro desgraçado do mundo do One Piece. Enorme, enorme. E quando junta com outro monstro forte pra caralho, desgraçado, que é o Luffy, vira um capeta, né, mano? É muito engraçado, velho. E, meu, o cara só come, o cara é todo maltrapilho, que ele é todo costurado. O cara é um robô no final. É, porque o cara tá dentro dele. Engraçado, porque ele já é enorme. O Mory é enorme também. O Mory é enorme dentro dele, parece com aquelas bonecas russas. Não é aquela que você atira na cabeça, né, mano? Ele é um personagem engraçadíssimo, cara. E ele é um dos meus predilectos por causa disso. E também, se você tiver um action figure do Mory, manda pra mim. Do Mory não, pô. Do Mory não, do Oss. Tem que ser desse tamanho. O Mory não. O Mory é gordinho, cabeçudinho. Ele parece um pino de boliche. Ele é o Ozzy, pino de boliche, mano. É, exatamente. O próximo, que deve ser de vocês também, da grande maioria, é o Ace. O Ace, ele é um personagem que, como o Renato citou do Marco, ele é um cara que altruísta pra cacete. Ele é um cara que é totalmente focado. Então, ele tá atrás do Barba Negra. E, cara, é um foco que você fica, cara, pra que isso? É, mano. Até o Barba Branca fala pra ele, não, não faz essa porra aí, não. É, para que você é merda. O cara vai até morrer atrás do cara, mano. Então, é honra pra cara. Forte e inacreditabilmente. E o cara me lembra muito... Ele poderia ser fácil, assim, um personagem do Lenda de Aang. É verdade. Sabe, porque, cara, todos os chutes, fogo e o cacete, ele é um personagem muito bem construído, assim, como o Barba Branca. Falando do design e da história dele. Muito legal. Ele aparecendo com o chapéu, aquele barquinho que ele tem. Nossa, é muito louco a faquinha. Ele é muito bem construído, o designer dele. E o cara tem uma força desgraçada. E ele serve pra mostrar o tamanho do poder do Barba Negra. Porque o primeiro encontro que eles têm, que ele faz aquela supernova, o Entei. Mano, o cara engole aquela porra e, tipo... Ele dá um... Cara, o Ace é muito forte. Ele dá um pó no Ace, né? Ele dá... É. O Ace tá derrotando ele e ele vem com aquela surpresa, né? Da fruta dele. E é muito forte. O Ace nem sabe o que fazer. É, tipo, ele é derrotado mentalmente ali, né? Ele é... Sim, é muito bizarro. E como ele constrói a história como o Ace sendo um puta personagem, você fica até perdido. Você fala, caralho, ele lascou tudo. É, lascou tudo. E a morte do Ace é um dos momentos mais desgraçados do desenho, né, meu? Nossa. Porque eu... E, cara, vai pra puta, cara. Tem gente que reclama que fala desenho. Cara, tá desenhado é desenho. Desenho é desenho. Anime significa animação, cara. Exatamente. É um desenho animado, pelo amor de Deus, né, meu? Vamos ser felizes aí na comunidade. O Ace, eu ia falar que ele é bem construído porque ele passa por um arco de fazer você se apaixonar pelo personagem. Ele é o irmão mais velho. Ele é o cara super forte. E depois vai pro passado dele e mostra como ele é marcado por ser filho do Gold Roger. E como ele é triste. Faz um arco muito triste em cima disso. Cara, mano, o Garp. Por que o Garp não tá aqui? Sei lá. Esquecemos do Garp. O Garp tem que tá na lista dos melhores. Esqueci dele, mas já tá aqui. Eu me intrometendo. O Garp é uma pessoa honrosa. Porque o Garp chorando ali porque ele quer salvar o... É o único que bate no marco também, cara a cara, assim. Ou o cara é um muro no marco. Um muro. O cara é muito forte, velho. Meu Deus do céu. Vai, próximo. O próximo é o Shanks. Shanks também. O Rui. Shanks ainda a gente não sabe qual que é o Shanks. Nossa, agora principalmente, né? Você não sabe se ele tem fruta, se o cara só é... O cara é tão foda que ele aparece, o monstro do mar lá, o Rei do Oceano, come o braço dele, ele olha e o cara tá correndo. Exato. E aí ele fala, é só um braço. É só um braço. Tipo, se ele perder, sei lá, mano, as partes do corpo, eu não mudo o poder dele. E você vê que mesmo depois dele ter sido mutilado, a tripulação, os outros, eles não diminuíam, cara. Tipo, agora ele tem um braço a menos, tá mais fraco, qualquer coisa do jeito. Só quem faz isso é o Mihawk. Quem não luta com ele mais... Porque ele não tem um braço, né? É. Que é o braço bom. Imagina o braço bom. Cara, dá pra fazer várias vezes, porque o Mihawk também é um personagem legal pra cacete, né? Sim. Cara, eu falei pra vocês, é muito personagem bom. Então, tipo, meu, o Shanks é um personagem também que ele é construído naquele negócio, você não sabe quem ele é. Você não sabe qual que é o Shanks. O Shanks é um cara legal pra cacete. Cara, ele é, na minha opinião... Armas são feitas pra atirar, diz o Gordinho, que também é um que tem que... É, armas não são feitas pra ameaçar. Pra ameaçar, são feitas pra atirar. Que é ele que acha o Gomu Gomu no Mi, né? É. E, cara, o Shanks, pra mim, é o arquétipo do pirata. Sim. Ele foi colocado ali pra ser o pirata e ele tomou dimensões enormes, que vamos ver o que vai dar, mas ele é isso, ele é o pirato ruivo. Exato. E, sei lá, não se sabe muito bem, mas a tripulação dele é a mais piratesca que existe. É, porque, cara, é o maluco que dá um tiro na cara do outro. É, mano. É o cara que rouba o outro. O cara que é o macaco. Mano. O pai do... Do sope. Então, os caras são muito loucos, mano. E o Shanks, pra mim, é um dos meus preferidos, assim. Góbia! E pra quem ficou gritando nos comentários do outro vídeo, cadê o Shanks? O Shanks não tava na minha porque eu permiti que o cara colocasse na minha. Porque, ó, se você for pensar, 10 personagens num anime que tem 20 anos é pouco, cara. É, porque é tão mais. Dá pra falar do Garp, dá pra falar do Gold Rogers, que é um personagem muito bem feito também. Sim. Dá pra falar da... A gente vai ter um personagem, a lista de personagens que a gente odeia também, que a gente não gosta. Mas personagem ruim, mano, o Crocodile é um puta personagem. Vilões. Dá pra fazer personagens da Marinha. Nossa, cara. Vai ter muito One Piece aí se vocês apoiarem esse vídeo. Então, ó, manda pra frente. Exato. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, inscreva-se no canal. Siga o Renato no Instagram. Siga o Intervalo com o Café. Siga o Rodolfo, que é o nosso editor de fazer um trabalho excelente. Um beijo, um abraço e... Tchau! Mano, o personagem mais odeia.